Será que existe alguma página de Facebook, tipo, Barbie Ken e... Ah, pá, sim. Eu tenho a noção que a minha vida mudou toda, a partir do momento que entrei aqui. Toda. Tipo, eu era super menina dos papás. O meu pai, quando eu ia trabalhar, dava-me horas para eu chegar a casa, quando eu ia trabalhar, tipo... Eu dizia, pai, mas é um trabalho, eu não posso chegar a hora que eu quero. Estás a ver? E era assim, onde é que vais? E vais fazer o quê? Com quem? Estás a ver? Coisa de perguntas. E, tipo, eu tenho a noção que eu vim para aqui e acho que, tipo, ganhei... Liberdade. ... da minha liberdade. Não digo toda, porque vou ver com os meus pais, não é? E tenho sempre que respeitar se vivo com eles e se são eles que me... Claro. Também, quando eu tinha 20 anos, ainda era um bocadinho restrito. De 9 a 20, sim, era. Era. Mas eu tenho a mesma noção que, tipo, tudo mudou. E, tipo, às vezes é estranho, porque o meu pai... Eu nunca apresentei ao meu pai, tipo, olha, este é o meu namorado. Nunca foi assim. Foi assim, tipo, olha, este é o não sei quê. E, tipo, o meu pai nunca via nada de beijos, nem nada dessas cenas, está a ver? E foi, tipo, em aniversários, ou se iam lá à casa ver um filme, ou assim, qualquer assim, está a ver? Eu tenho a noção também que isso mudou o boete, tipo, porque ele está a ver tudo, não é? Yeah. Também nunca o levei, na verdade. Às vezes, tipo, tenho uma cara para, olha, hoje vem cá, não sei o que é ver um filme comigo, ou assim, está a ver? Às vezes eu penso mesmo em fogo. Só estou coisinha numas coisas e depois, tipo, não tenho medo para outras.